Bom, e para entender melhor essa série de ataques aos sites do governo, a gente conversa em São Paulo com o advogado Rony Wenzhoff, que é especialista em segurança da informação. Boa noite, doutor Wenzhoff. Bom, não existe nenhuma lei específica para punir esses hackers, né? Tanto que quando se usa, se tem que buscar até o código penal e pegar um artigo de lá para punir as pessoas com base num atentado contra o serviço público. Será que não precisava de mais tecnologia e uma lei específica para esse tipo de caso? Boa noite. É importante falar que, apesar de não ter nenhuma lei específica, a internet não é um mundo sem leis. Somente nesse exemplo desses casos que estão acontecendo, desses ataques, pode ficar caracterizado o crime de atentado à segurança ou fornecimento de serviço de utilidade pública. A pena é de reclusão de 1 a 5 anos. Se for obtida alguma informação sigilosa do banco de dados da administração pública, pode caracterizar o crime de violação de segredo qualificado e a pena é de detenção de 1 a 4 anos. Ou seja, o que se modifica basicamente são os meios aplicados para a prática do crime. Mas os crimes são os mesmos. Tem até uma analogia interessante que se fala, não é porque se inventou a pólvora que teve que se redefinir o crime de homicídio, que é matar alguém. Não importa o meio. Doutor Rony, é possível a identificação desses criminosos? A internet, ela traz uma falsa sensação de anonimato, porque a pessoa está ali atrás do computador e pensa que nunca vai ser identificada. Mas, normalmente, essas pessoas podem ser identificadas porque todos os crimes eletrônicos, eles deixam um rastro. Então, através, normalmente, dos números, os protocolos de internet utilizados pelos infratores, com medidas de quebra de sigilo e de busca e apreensão, normalmente é possível identificá-los. E como é que é feito o trabalho de investigação da Polícia Federal, já que esse é um trabalho para os policiais federais? Sem dúvida. Basicamente, são resgatados todos os registros eletrônicos utilizados nesses atos ilícitos. E, a partir daí, é feita uma medida de quebra de sigilo. Se obtém uma ordem judicial para que os provedores de acesso forneçam os dados cadastrais daquele usuário que utilizou aquele protocolo de internet naquela data e naquele horário. A partir daí, se tem um local de origem. Tendo um local de origem, se pede uma nova ordem judicial de busca e apreensão para se apreender os computadores utilizados nos ilícitos, fazer uma perícia e caracterizar a autoria, além da materialidade que foi constatada nessa matéria, por exemplo, mostrando tudo que foi hackeado. Doutor Maisove, boa noite. Aqui é o Grilo do Rio de Janeiro. Dentro dessa afirmação de que a internet não é um território sem lei, a minha pergunta é a seguinte. Por exemplo, eu tenho no meu computador o meu saldo bancário, a minha senha de banco, ou coisa assim. Eu não sei como funciona no Brasil, mas eu sei que nos Estados Unidos existe um precedente justamente em relação a isso. Se alguém entra no meu computador, pega a minha senha, ou lê o meu e-mail, ou faz alguma coisa, mas não divulga ou não altera nada, essa pessoa pode ser punida? Só para você ter uma ideia, boa noite, Grilo. Então, nesse caso de acesso ao computador para obtenção de senha, nós temos o crime de interceptação de dados telemáticos ou informáticos. Ou seja, assim como existe o crime de interceptação telefônica, a mesma lei que é de 96, fala que também é crime a interceptação de comunicação telemática ou informática. Se o criminoso acessa a sua conta bancária, mesmo sem a transferência do patrimônio, já tem o crime de quebra de sigilo bancário, previsto na Lei Complementar 105 de 2001. Depois, se ele faz a transferência, a maioria das decisões caracterizam como estelionato ou furto mediante fraude. Ou seja, vejam só quantos crimes nós temos dentro de uma conduta que acontece, infelizmente, diariamente. Agora, Dr. Rony, parece que a Polícia Federal vai usar um robô para chegar até as pessoas que cometeram esse tipo de crime. Como é que vai funcionar isso? É um software? Como é que é esse tipo? É, basicamente, como nesse tipo de conduta se utilizam computadores zumbis, ou seja, os hackers, eles invadem vários milhares de computadores para possibilitar esses milhares e milhares de acesso de negação de serviço. Isso que acaba inutilizando a página. Então, normalmente, esses robôs, eles só rastreiam essas máquinas utilizadas e, através de uma interceptação de dados telemáticos ou informáticos com ordem judicial, é possível se identificar todos os registros eletrônicos que esses criminosos utilizam. Dr. Rony, nós começamos a entrevista com a pergunta do Monfort, falando justamente que não há uma legislação específica para crimes na internet. Por que é tão importante ter leis próprias para esse tipo de crime? Apesar de a gente poder aplicar para quase todos os casos o Código Penal, quando foram criadas todas essas legislações, o legislador não tinha ciência ainda do potencial lesivo que a internet traz. Então, por exemplo, a gente tem hoje crimes de concorrência desleal ou crimes contra a honra, em que a vítima, o dano é avassalador à vítima e as penas são muito baixas. Ou seja, a gente deveria ter uma modificação na lei, muitas vezes, para aumentar a pena mínima e a pena máxima desses crimes e, principalmente, uma legislação específica para a preservação dos registros eletrônicos pelos provedores. Porque, hoje, apesar dos provedores guardarem normalmente, não há nada que obrigue eles a guardarem. Então, muitas vezes, um crime pode ficar sem ser identificado se o provedor não guardar essa informação. Ok, Dr. Rony Vanzoff, professor de Direito Eletrônico, muito obrigada. Imagina, obrigado. Boa noite a todos.